Jangu Jangu Firmei o teu ponto na serra Perto do mar, do lado de lá Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Firmei o teu ponto na serra Perto do mar, do lado de lá Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Xangu, meu pai, Xangu, meu pai Teu filho está te chamando Teu filho precisa de ti Vai entregar-te o que está demandando Eu não procurei demanda Porém não a recusei Sou filho de pé da Umbanda E sempre a respeitei Meu mano naquelas bandas Procurou me derrubar Eu te entrego esta demanda E vamos todos sarabar Teus caboclos, jangos, guerreiros Que vieram nos ajudar Firmei o teu ponto na serra Perto do mar, do lado de lá Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Tevei o teu ponto na serra Perto do mar, do lado de lá Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Pedindo tua proteção ao Xangu E salvando mamãe a manjar Aquela estrelinha no céu Que de Belém ao Egito guiou A criancinha o Xalá Uma grande é manja que a dona enviou E aqui nesta noite tão linda Brilhando no céu ela está Clareando todos os caminhos Por onde vem vindo a rainha do mar Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a rainha do mar vem chegando Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a irmã já nos está abençoando E agora olhem todos pro mar Que a estrelinha desceu lá do céu Ela veio com a mãe de Jesus Pois essa estrelinha é o anjo Miguel Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a rainha do mar vem chegando Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a irmã já nos está abençoando Aquela estrelinha no céu Que de Belém ao Egito guiou A criancinha o Xalá Uma grande é manja que a dona enviou E aqui nesta noite tão linda Brilhando no céu ela está Clareando todos os caminhos Por onde vem vindo a rainha do mar Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a rainha do mar vem chegando Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a irmã já nos está abençoando Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a rainha do mar vem chegando Batam palmas, minha gente Batam palmas, minha gente Que a irmã já nos está abençoando Batam palmas, minha gente, batam palmas